Estrelas cadentes são nuvens de detritos espaciais conhecidos como meteoros. Acontecem quando cometas, com a órbita elítica, chegam perto do Sol. Isto derrete a camada superficial de gelo, libertando partículas de poeira e rocha. Uma trilha de detritos forma-se através do cometa, circulando na mesma órbita. Quando a Terra cruza a órbita de um cometa, sobrevivente ou extinto, pode criar um grande número de estrelas cadentes ao mesmo tempo, conhecido como chuva de meteoros. São visíveis quando estas partículas entram em contacto com a atmosfera terrestre, a uma velocidade de 15 a 70 km por segundo. Quando os fragmentos caem em direção à Terra, a fricção com o ar faz com que fiquem muito quentes e voláteis. O ar deslocado brilha muito forte, parecendo uma cauda. O verão no hemisfério norte é o ponto alto na Terra destas nuvens de poeira. O céu limpo e as temperaturas amenas facilitam a visualização deste fenómeno.